Galera, você sabe a coisa que eu tô percebendo? Tá todo mundo comprando o passe. Sério, gente. Tá basicamente todo mundo comprando o passe de batalha. Todo mundo comprando o Brawl Pass da Belly. E tipo, eu tô achando isso estranho. Porque eu nunca ouvi alguém comprando... Nunca... Eu ouvi todo mundo comprando um passe de batalha. Porque tipo, o passe de batalha é caro. Mas velho. Tá todo mundo comprando passe. É sério. É sério, velho. Tá todo mundo simplesmente comprando passe. É, por isso que tão comprando gema pra comprar o passe, velho. Mas, cara... Eu acho estranho ver a galera... Eu acho estranho todo mundo comprando um passe de batalha de um jogo. Porque tipo, não é todo mundo que gosta de um passe de batalha. Mas, nesse passe de batalha aqui da Belly... Tá todo mundo comprando. Que que é isso, hein? Que que é isso, hein?